Rocha Pinto é um bairro angolano que se localiza na província de Luanda, pertencente ao distrito de Samba, no município de Luanda. É a única informação que consta no Wikipedia. No entanto, importa realçar que Rocha Pinto é um bairro periférico de Luanda e que 90% dos habitantes são de baixa renda social, onde os fortes conseguem sobreviver e os fracos são engolidos e tornam-se petiscos para lobos. É claro, não de forma literal. Lhe convido a emergir comigo neste bairro e poder conhecê-lo melhor. Lembre-se que o seu like é muito importante para a relevância do canal. Se é novo por aqui, seja bem-vindo e pode subscrever ao canal e faça parte desta linda família. Muito obrigado. Família, sejam bem-vindos a mais um vlog do canal Vlogs do Primata. Estou aqui acompanhado com o meu grande amigo e irmão Lura, Templo de Xento. Somos dois, somos nós, somos dois. Muito bom, nós estamos aqui em frente ao colégio Mandumbo. Já que estiveste nesta banda? Olha, por acaso estive, mas parei lá no colégio, não pude ir mais além. Nem mostramos o colégio, o colégio é aquele aí. Aquele edifício verde é o colégio Mandumbo. É uma referência aqui no Rocha Pinto, todo mundo conhece praticamente aquele colégio. Por acaso, a única vez que eu castive, parei até ali, agora dali para ali, nunca lá fui. Vai ser a primeira vez e quero conhecer mesmo esse mercadozinho que está ali também. Então não conheces o mercado do Imbandeiro? Por acaso não, vou conhecer agora. Nunca viste falar? Não, vai ser a primeira vez, vai ser a primeiríssima vez. Primeiríssima vez? E aí, já? No Rocha Pinto, este mercado, até o Morro Bento, Benfica, este mercado era uma grande referência. Ok, ok. Vai passar, não é, mano? Está à vontade, passa. Pode passar. Passa, grande irmão. Grande batalhador. Estás a bombar, não é, mano? Estás a bombar. Bomba, mano. Bomba. Este mercado foi uma grande referência na década noventa. Ok. Na década noventa foi uma grande referência. Primeiro estava o mercado do Rocha Santeiro. Do Rocha Santeiro. Ok. E nesta região, o mercado mais famoso era o mercado do Imbandeiro. Imbandeiro, ok. Um mercado muito conhecido. Década de noventa, noventa é o ano que eu nasci. Ah, noventa é o ano que você nasceu. E aí é o ano que o mercado estava no topo. Estava no topo, já. Fazia sucesso na altura. Mas vamos conhecer agora o mercado, já estou ansioso. Muito bom. E há quem diga que este mercado só foi mesmo a falência por má gestão. Ok, ok. A área administrativa do próprio mercado, não é? Sim, a área administrativa do mercado pecou, falhou, por isso é que o mercado foi a falência. Pai Angola é isso, tem estado acontecendo essas coisas. Dificilmente tem grandes capacidades de gerência dos meios públicos, né? Acontece sempre isso, isso já é típico, né? Parece ser uma praga, mas enfim. Então, estou com uma certa ansiedade em conhecer esse mercado e saber o que ele tem e como funciona. Já agora é um mini mercado, é uma pracinhazinha, não é? Agora tornou-se uma pracinhazinha, não é? Porque o mercado foi mesmo a falência. As pessoas que vendem hoje no mercado, vendem de forma aleatória. Na outra hora o mercado tinha uma enchente terrível. Para você passar no mercado em bandeira, mano, era difícil. Ok. Já era difícil. E aliás, na década de 90, as pessoas que naquela época já eram grandes apreciadores, grandes amantes da moda, é neste mercado onde vinham comprar as roupas. As roupas. Já era mesmo considerado, este mercado era considerado a loja do povo, a boutique do povo. Como explica, é porque era certamente uma coisa grande naquele período. Era mesmo grande, já. Ok. Um mercado grande. Todo mundo vinha aqui comprar Converse, comprar grandes tênis, roupa, Timberland naquela época. Na década de 91 era a época das Timberland. O pessoal vinha aqui neste mercado comprar normalmente. Oi, mano, como estão? Como estão? Está com a mão na cabeça por quê? Está triste? Não, não estou triste. Não pode ficar triste, mano. Está bem, está bem. Tem que trabalhar, não fica triste. É verdade, é verdade. Ficar animado porque a vida é mesmo assim, mano. Está bem, está bem. Não há problema que não se resolve. É verdade. Nós temos o poder de ultrapassar qualquer problema, mano. É verdade. Não fique desanimado, já. Só o fato de você ter dormido e acordado significa que você é vencedor, mano. É verdade. Então, José, mais um dia para você vencer, mais um dia para você conseguir ganhar a vida. Está bem. É verdade. Como é que te chamam mesmo? Eu sou José. José? Sim, sim. Trabalha há quanto tempo aqui? Há dois anos. Dois anos? Sim, sim. Muito bom, José. Obrigado. Tem esposa? Sim, tenho. Tem filhos? Sim, tenho. Não fique desanimado, já. Está bem, está bem. Estou contigo, José. Sim, sim. Está aqui um público? Já, está bem. E aí, meu mano, como é que te chamam? Sou João. João. Sim. Grande João. João é nome bíblico, mano. Está bem. O João é que escreveu o Apocalipse. Sim. Então, João, trabalha há quanto tempo? Daqui há três anos. Há três anos aqui? Ah, muito bom, João. Estou contigo, já. Está bem. Tudo tranquilo? Sim. Está em comprar gás? Sim. Onde é que vivem? Aqui atrás. Vem aqui atrás. Ok. E onde vão comprar o gás? Quanto é que custa o gás? Vale. Mil e duzentos quanzas. Mil e duzentos quanzas? Sim, sim. Ah, muito bom, mano. Está caro ou está barato? Até está acessível. Está acessível, né? Sim. Está tranquilo, mano. Como é que te chamam? Evandro. Mil e duzentos quanto tempo? Há caminho de um ano. Há caminho de um ano? Sim, sim. Muito bom, mano. Epa, estou convosco, já. Está bem. Este é o canal Vlogs do Primata. Depois pesquise aí no YouTube Vlogs do Primata e assistam o vosso vídeo. Você aí não compra a gravidade, já? Está bem. Está tranquilo. Forte abraço. Muito bom, mano. Forte abraço, já. Obrigado. Estou convosco? Sim, sim. A mãe vende aqui há quanto tempo? Há bastante tempo. Vende aqui há bastante tempo? Uhum. Muito bom. E como é que tem sido a aderência aqui do pessoal? É normal. Lá de aqui, está bom. Mas há de aqui não temos nem boas vendas. Vai depender do salário da função pública. Ah, depende também do fim do mês? É, quando a função pública pagar, então mais ou menos. Quando pagar também é só um bocadinho mesmo para comprar o pão. Ah, muito bom. Mas e onde é que compras os teus produtos? Catintón. Compras no Catintón? Uhum. De momento o Catintón é o maior mercado, né? Sim. Nós aqui, o nosso maior mercado é Catintón. Sim. Mas antigamente, esse mercado do embondeiro era o mercado mais conhecido que o Catintón, não é? Mas o mercado do embondeiro é retalhista. É retalhista, sim. Então agora... A Grosso sempre pegaram no Catintón. Sempre foi Catintón, sim. Ou no Catintón ou no Mercado do Trinta. Nunca chegou a fazer compra no Trinta. Já, já no Trinta. Já quando o Catintón está fraco, subimos no Trinta. Subimos. Ou mesmo no Sabadão. No Sabadão. Onde é que fica o Mercado do Sabadão, minha mãe? No Sabadão, quem vai o Cacoaco? Quem vai o Cacoaco? No Sabadão. Eu não conheço o Sabadão. Tenho que conhecer ele. Está no Sabadão. O Cacoaco na segunda-feira vai estar pronto. Ah, muito bom. Muito bom. No Sabadão. Amanhã estava a cantar um louvor. Podes cantar para nós, por favor? Ai, Deus Santo. Fó AUFOMA Fique muito bom o que significa mãe eu cantei na língua que mundo quer dizer o acola poderoso poderoso é de Deus do céu e da terra muito bom mãe viva aqui há quanto tempo há 35 anos há 35 anos então mãe conheça muito bem o mercado do imbondeiro conheci mas o que que aconteceu com o mercado do imbondeiro o imbondeiro aquele era uma rua mais é assim assim frontal as casas tá vendo assim conforme estava essa rua frontal as casas então durante o tempo cada um foi puxando a sua casa o seu quintal o que foi puxando aí onde vendeu o peixe o senhor construiu fez os seus armazenzinhos para aluguel então pronto por aí agora o imbondeiro ficou um pecozinho aquilo não é não o imbondeiro não é uma praça legalizada não aquele é em frente do portão de cada qual então dado a densidade populacional fez com que por ter se fechado a rua praticamente devido as casas porque passaram a se construir sim andar do tempo as pessoas entenderam abandonar a rua aí e para outros mercados adjacentes sim as pessoas aqueles de negócios por exemplo de negócios grossos aqueles que vendiam trigo arroz no imbondeiro tudo a grosso aqueles desapareceram ficaram só já em retalistas muito bom minha mãe muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado de nada como é que chama mãe eu chamei ana diogo ana diogo dona ana diogo deus abençoe muito obrigada que deus seja contigo creio que é uma mulher cristã e que deus continue a dar graça a todos cuidar da tua vida também para vocês que trabalham que seja que tem coragem e fé que acreditem no vosso trabalho muito obrigado minha mãe fica bem mamãe tá bom bem tchau tchau que que achou da nossa mamãe eu amei amei é tem tem muita energia tem muita vivacidade não é fácil nem o vigor e a tem vigor não é fácil encontrar pessoas com situações de vida apertada mas ainda com muita energia e muita vontade de reclamar para deus de louvar a deus não é não é fácil ela tá assim porque tá cheio de vigor mesmo ela transmite energia positiva não tem como imagina se na idade dela ela tem essa energia imagina nós ao lado dela temos que ter muito mais muito mais aí nós aprendemos e aí não só e dado 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 o período que nós estamos certo são por aí nove e dez horas mano é de manhã é de manhã acho que acordam já nervosas e também certamente é mas ela acordou bem disposto bem disposta e está aí a fazer as suas vendas verifica aqui ao lado nós vimos outras senhoras que estão também a vender mas com um pendor triste e a com uma aparência muito triste muito morta e isso dificulta muito no desenvolvimento das coisas que as pessoas tenham fazer no dia exatamente então ela tá diferente tá com uma energia muito positiva acredito que se os filhos puderem aproveitar melhor sobre qualquer incentivo é se olhar para a cara da mãe e tem logo incentivo para fazer as coisas e é uma mãe feliz uma mãe alegre é muito bom é uma benção grande e foi bom então nós estamos aqui a subir o mercado do imbandeiro já falamos com algumas pessoas e já falamos com algumas pessoas e vamos continuar a trilhar a nossa jornada o nosso caminho até chegarmos propriamente no mercado do imbandeiro e já estamos a chegar mas antes até o mercado o mercado chegava meio lá só que aquilo que a mãe falou né as casas foram foram construindo as casas e o mercado então foi se estreitando e muitos depois dado o negócio que faziam entenderam mudar de local tiveram que tirar seus negócios daqui e mandar para outros lugares nós tudo aqui era o mercado hoje pode ser o mercado hoje pode se ver vocês a vender já de forma separada tá vendo isso tudo era cheio ficava cheio de gente era o mercado estava cheio de gente agora pode se ver a população toda uma coisa que a gente tem que fazer o mercado hoje foram os foram os foram para o trinta do viana outros foram para o catinton outros foram para aquele mercado do benfica ok então é mais ou menos isso aqui vendem gás mano tudo bem esse gás quanto é que custa quanto 30 mil 30 mil a vizinho a vizinha 30 mil quão a vizinha 30 mil quão isso aqui e este pequeno quanto custa o pequeno 16 não o pequeno 16 esse aqui 32 mil quão muito bom muito bom e o azul também o preço difere o mesmo preço o azule 22 mil quão muito bom Então, este é o mercado. Fiquem bem, bom trabalho. Vamos subir bem. Essa é a periferia do Rocha Quinto. Oi mamis, vamos jogar um pouco. Vamos falar um pouco desse jogo. Como é que chama mano? Adilson. Como é que chama? Adilson. Adilson. Isso que estão fazendo o que? Jogar Nantes. Estamos jogando Nantes. Fala com vida mano, você é homem. Estamos jogando Nantes. 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 Nantes é o que? É um jogo de se divertir. É um jogo de divertimento? Uma diversão? Sim. Mas este jogo é de aposta? Não. Não é de aposta? Não. Não. Fala a verdade. Este não é de aposta? Não é de aposta? Não. Não é de aposta? Não. É divertimento? Ok. Queremos ver a jogar? Joga então um pouco. Vamos lá. Vamos ver. Como é que se joga então? Estamos aqui a ver? Vamos lá. 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 E você não joga de aposta por quê? Não. De aposta não? Não. Vocês são um craque. São um craque. São um craque. São um craque. Eles são uns pais grandes. Qual é a origem deste jogo mano? Sabes? Não. Sabes qual é a origem deste jogo? Não sei. Loura, tem algum conhecimento? Epá, não. Eu desde criança acompanhei os adultos a jogarem. Nunca me viciei no jogo. Mas não sei exatamente em que país se originou e qual é a origem dele. Mas é um jogo que se tem feito por muitas formas. Um é mesmo só questão de divertimento, família. Quando eu era criança nós jogávamos. Quem ganhava batia os outros. Mas depois os mais velhos passavam a fazer apostas. Engrenavam dinheiro, injetavam uma quantia monetária cada um. E quem ganhasse o jogo, quem saísse em primeiro lugar. Porque é um jogo de bater corrida. Isso é uma corrida. Ah, isso é uma corrida. Sim, é uma corrida. Tem um ponto de partida. Ok. Uma corrida alternativa. Alternativa. Tem um ponto de partida. Cada um. Quem chega próximo do outro. Se não estiver na chamada ficha. Como é este ponto aqui. Se estiver isolado nessas casas aqui. Que são casas livres. Encontrarem o outro que vem de trás. Ele mata. Ok. Quando ele mata sai fora. Se ao longo do jogo. Fazeres o giro completo. E chegares primeiro. Na tua ficha. Quer dizer que você ganhou o jogo. E logo você fica com dinheiro. Fica com dinheiro. Era assim. Só que ele não está a jogar de apostas. Não, não está. Isso é uma diversão. É uma diversão. O que é muito bom. Para não viciar os jovens. Muito bom. Mano, bom trabalho. Sim. Boa continuação. E a mano. Mas o povo está mesmo. Saber a origem. Seria bom. Se nós soubessemos a origem deste jogo. Nunca te perguntaste? Não. Nunca mais. Nunca né? Porque não criei muita, muita vontade de jogos né? Ah, o que aí? Nesse tipo de jogo eu me ligo muito. Nem sueca. Nem Nanterrit. Nem nada. Não há nenhum jogo que eu faça muito. Excepto o basquetebol que eu joguei. O futebol. E de resto não mais. E aí esta aqui é a pequena vala de drenagem que nós temos aqui. Ah, mentira. Que está evacuando a água obviamente para o mar. Não é? Exatamente. Porque esta água é evacuada para o mar. É evacuada para o mar. Lá na Mabunda. Lá na Mabunda. Esta é a vala de drenagem. Então. Estamos a ver. Muita água. Mas velho como está? Estou bem bonito hoje. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Está muito bom Mabunda. Está muito bom Mabunda. O Imbandeiro histórico não é esse? Não. Este é o Imbandeiro. Aqui. Esta zona toda. Ficava cheia de gente. Tudo isso. Cheia de gente a vender. Por que mercado do Imbandeiro? Porque no mercado tem mesmo Imbandeiros. Muitos Imbandeiros. Por isso que eles chamam de mercado Imbandeiro. Ok. Tem muitos Imbandeiros aqui. Não sei se alguns Imbandeiros foram cortados. Tem muitos Imbandeiros aqui. Sim. Sim. Para comprar outro Adventistas. Por favor. É força. Ver como Amber vai abandonar96, bom? Sim. Deus abençoe. Sim. Lá mais adiante, já não vamos encontrar praticamente ninguém. Então, como está mano? Eu estou bem. E como vocês estão? Nós estamos bem. Bem. Então, trabalhas com o que mano? Eu trabalho com a minha esposa e o meu filho. Ah, trabalhas em que? Isso está a fazer o que concretamente? Estética. Eu sou estético. Ah, isso está a fazer estética, não é? Sim, sim. Estás a aplicar sobrancelas? Pistanas. Ah, pistanas nela. Ok, ok. Estás a aplicar pistanas. Quanto é que cobras pela aplicação de pistanas? Mil quantas. Mil quantas. Cobro mil quantas, sim. E trabalhas aqui neste mercado há quanto tempo? Há um ano. Há um ano que trabalhas aqui? Há um ano, sim. E quanto é que cobras pelos serviços? Aplicação de pistanas quanto custa? Normalmente uma aplicação de pistanas é mil quantas. Sim, sim. Uma aplicação das unhas das mãos. Temos diversos preços. Temos o preço que é mil e quinhentos quantas. Mil e quinhentos quantas. Temos o outro preço que é dois mil e quinhentos quantas. E temos o preço mais baixo que é mil quantas também, da aplicação das unhas. Contato é o 92938 545 601. Muito bom, mano. E o nome é Alex. Alex. Alex, bom trabalho, já. Ok, obrigado. Tamo juntos. Vem há quanto tempo aqui? Essa Zunguera não vende aqui. Ah, é Zunguera? Sim. Mas você está vindo aonde? Vem do Prenda. Vem do Prenda. Está passando de bairro em bairro a vender. E vai chegar até onde? Passa até Gameco. Vai chegar até o Gameco? Sim, sim. Depois voltas para o Prenda? Sim. Todos os dias esse é o outro trajeto? Sim, sim. Muito bom, mãe. Mais fácil também entregar ao domicílio? Não. Não entregar ao domicílio? Sim. Muito bom. Isto é vinagre que estás a vender? Sim, sim. E quanto é um bidão de vinagre? Duzentos e quinhentos. Mãe, Deus os abençoe muito, já. Amém. Espera, espera um pouco, já. Vamos beber uma água. Não é malo nos dar uma água, já. Bebem. Vocês as duas bebem uma água, já. Muito obrigado, papai. Força aí. Tchau. Obrigado, papai. Apanhei tiro na cabeça, agora não tem dinheiro para vender. Governo não agarrou esses bandidos. Agora os filhos estão chorando com fome. Tenho atenção, o ar está todo o tempo. A mãe apanhou um tiro da cabeça? Na cabeça, meu filho. Governo não agarrou esses bandidos. O ano passado. A mãe foi baleada na cabeça? Aonde? Como é que isso aconteceu, mãe? Aqui na área do matador. Deu um tiro da cabeça? Da cabeça. Fiquei quatro meses na sala de isolamento. Mas Deus, como é bom, nunca fiz malha a ninguém. Estou aqui, meu filho. Agora as crianças estão chorando com fome. Deus é milagroso. É maravilhoso, minha mãe. As crianças agora estão chorando com fome, meu filho. É por isso vim mesmo aqui, mas não posso escutar muito barulho. Mas Deus, como é bom mesmo, está me prometendo. Venho, vou mais de novo. Venho e vou mais de novo. Mesmo apanhando o tiro da cabeça, a mãe está aqui a vender. Estou fazendo, meu pai. Não desistiu da vida. Não desisti da vida, meu filho. Tem quantos filhos, minha mãe? Tem sete filhos. Sete filhos? Sete. E o pai o que faz? O papai? O pai não trabalha também, papai. A mãe é que sustenta a casa? Eu sou mesmo sou. Eu sou mesmo que estou a batalhar, meu filho. Mãe, desejamos toda a sorte do mundo para ti. Amém, meu filho. Amém, meu filho. Não é isso, meu irmão? É triste a história da senhora. E costuma-se a dizer, você que reclama, fica em casa a reclamar dizendo que os problemas estão muito agressivos para ti. Olha para a senhora, mais velha de idade, levou um tiro na cabeça, fez quatro meses no isolamento, não desistiu da vida, recuperou-se e ainda voltou no mercado. E você quer dizer que a vida está apertada para si, que não faz absolutamente nada. Veja o que é um exemplo de superação. Isso é um exemplo de superação. mais velha de idade, depois de levar tiro da cabeça, levanta-se quatro meses depois do isolamento, vem no mercado e vende toda a simples e de volta à vida. E vocês ficam aí deitados. O contacto, mãe, o contacto. Ando já com esse número. Ah, aí tem o número do marido, né? Família, estou a deixar aqui o apelo. Caso você queira ajudar a nossa mãe, que entrarem em contacto com ela, enviando algum valor, liga para o contacto do marido dela. Não vão ligar para mim, não vão enviar o dinheiro para mim, enviem diretamente para ela. Vão ligar para ela, ela vai enviar a conta bancária, vocês vão depositar o valor que vocês quiserem depositar. é assim que nós trabalhamos aqui no canal Vlog do Primata. Vamos apoiar a nossa mãe. Então nós vamos ditar dois números, um do marido e o outro do genro dela, não é? Vou deixar aí o contato. O marido é o senhor Oliveira e o número dela é 924 96 31 32. O do genro é 931 57 39 35. São os dois contatos que vocês precisam ligar para ajudar essa senhora. Qualquer coisa, qualquer forma de ajuda vão canalizar a partir desses contatos. Obrigado pela vossa atenção. Mãe, fique bem. Eu lhe abençoe muito. Um forte abraço, mamãe. Amém. Meu conhecimento. Meu conhecimento. Obrigado. Meu conhecimento. Me conhecimento de onde? É, costuma haver um programa, tipo, a temporada que eu estava feita a vez de falar com um jovem que pratica ocultismo, uma coisa assim. É mesmo. Você acompanha muito, meu velho? Muito obrigado. Para quem não é me da mortalidade. Estamos juntos. Estou contigo, meu puto. Estou contigo, meu puto. Estou com o dinheiro do YouTube, meu puto. Para você, sinceramente, aquele episódio eu aprendi bastante. Eu também, tipo, estava em dúvida que feitíssimo momento e isso. Depois de eu ter comprado aquele programa, muita visão. Estou contigo. Estou com o dinheiro. Mas não segue. Tens que vai estar lá, meu puto. Estou com o dinheiro. Valeu, meu puto. Estou contigo, meu puto. Estamos juntos. Obrigado. Vocês vivem aqui no Rocha? Sim. Aê? Tá bom. Qual é o teu nome? Arlete. Tchau, Arlete. Não, não. Não está me explicando. Minha mãe, como está? Estou bem, eu sei. Está tudo bem? É, é. Vem daqui a quanto tempo, mãe? Eu? De dois mil e... De noventa e nove. Vem daqui desde noventa e nove? Sim. Quando a mãe começou a vender aqui, era moça. Ah, ainda. Sim, era moça. A mãe ainda está bem nova. Era trinta e tal. A mãe ainda está novinha. Já está nos quarenta. Então, é muito jovem. Está nos quarenta, é muito jovem. Já está nos quarenta e cinco. Vem daqui desde noventa e nove. Isso é a antiguidade. É, papá. Mamã, como é que é o teu produto? Quanto é que é o preço? Pode nos dar o preço do teu produto? O preço, o preço é que é mil e setecentos. Isso é óleo o que? É óleo manã. É óleo manã. Sim. Mil e setecentos. Sim. Mas a mãe compra em bidons grandes e... Compras 20 litros. E vende a retalho, não é? Compras 20 litros e vendas a retalho. Começa a partir. Ok, muito bom. Isso é óleo de palma. Isso é óleo de palma. Essa é palma. É palma. Essa é palma. Compras é... É feita... Não. Essa vem em lata. Vem em lata. E abre. Despeja aí. Ah, ok, ok. Ah, muito bom mãe. Muito bom. E quanto custa mesmo este? Mil e setecentos. Este custa mil e setecentos. E óleo de palma quanto custa? Mil e quanzas. Mil quanzas. Muito bom. Sim. E temos aqui... Este é a farinha. O de melange. Hã? Esta é de melange. Esta farinha é moceque de melange. É, é, é. E o quilo quanto custa? O quilo é quinhentos quanzas. O quilo é quinhentos quanzas. O quilo é quinhentos quanzas. Temos aqui a janguba. O quilo de janguba quanto custa? É novecentos. Novecentos quanzas. Novecentos quanzas. Novecentos quanzas. Muito bom mãe. No ponto de vista da mamã. Por que o mercado do imbondeiro ficou assim fraco? Pai, até custa para explicar. A vida está dura. Está dura a vida. Está dura a vida. Você mete dinheiro no negócio. Só vem a mesma hora de enterrar. Mas para sair... É difícil. As coisas estão muito alteradas. Não estão apanhando nada. É só cumprir mesmo para focar e não ficar... Engostado. É. Os preços alteraram, né? Os preços estão mal. Na loja porque estão diminuindo. Mas chega na loja... Olha... É a mesma comida do nosso... No nosso campo também que vem da província. É a mesma merda. É a mesma coisa. O defesa está seiscentos quanzas. Para conseguir vender seiscentos quanzas. Para ganhar seiscentos quanzas. Para ganhar seiscentos quanzas. Até o produto do campo também está... É, pai. Deixa só. É diminuindo assim que trabalhamos. Sim, sim. Eu compro setecentos quanzas. Para ganhar... Oitocentos quanzas. Para vender oitocentos quanzas. Para ganhar seiscentos quanzas. Para ganhar seiscentos quanzas. Cinquanzas. Não compensa, né, mãe? Nada. É só... O cartão de ovo quanto é que está aqui? O cartão de ovo está dois e seiscentos na loja. Dois mil e seiscentos na loja. Mãe aqui vende quanto? Eu vendi a cada cem. Para ganhar quatrocentos quanzas. Para ganhar quatrocentos quanzas. Para ganhar quatrocentos quanzas. Também muito difícil. É a vida. Mãe, Deus abençoe já. Obrigado, papá. Eu quero e pra mim. Está onde escutinha em frente das câmeras. Está bom? Combre gazosa. Combre gazosa. Combre gazosa, mãe. O que você vai falar? Para comer a Cristel, mas... Alobina Cristel é o que você vai falar. Ele, ele... Todo mundo vai jogar. Miro, tudo, tudo. Todo mundo vai jogar. O que eu vou fazer uma questão? Combre gazosa, para relaxar. Mãe, o que se passa? Nada. Fala na ele, papá. O que se passa então? Nada. Eu tenho que conversa. Pai de espírito. Pai de espírito. Se entende, mamãe. Aqui está uma conversa. Nós estamos entendendo muito bem. Mãe, é de família? É morada. Nós vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. O que está acontecendo com a minha mãe? Nada, isso é de família. Vamos discutir na rua. Relaxa. Relaxa. Vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. Vamos conviver. Mamãe é quente. Vamos conviver. Mamãe é quente. Ela falou o que? Ela falou com a amiga dela. Ela me disse coisas que ela... tinha que fofocar. Quando ela vai chegar... O problema é fofoca. O problema é fofoca. Mas fica bem. Tchau, tchau, tchau. Tão bons? Sim, obrigado. Obrigado. Sim. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Acomano está realizando suas vendas. Esse é o teu local, não é? Sim, esse é o meu local de trabalho. Ah, muito bom. Sim. Vendes cabelos, não é? Vendes cabelos, não é? Vendes cabelos, sim. Isso que tem aqui são postiços? Tudo que está aqui é postiço. Quer dizer, eu fiz o contrato com uma empresa. O estabelecimento é meu. Então, fui em uma empresa da Daling para saber qual é o procedimento para ser um cliente da Daling. Então, ela me deu uma proposta. É... Vende o nosso produto no preço deles. Então, ele me deu uma porcentagem. Ok. De 14%. Então, já estou trabalhando com ele há nove anos. Então, ele veio aqui. A minha produção é estável. Participei em várias reuniões. Fiquei já um dos agentes deles. Um dos agentes. Um dos agentes. Agente autorizado, não é? Autorizado. Por isso aqui é a empresa da Daling, vende o produto com o mesmo preço. E eles puxaram para 20%. Desde sempre tiveste vocação para essas vendas? Sim. Mas antes destas vendas aqui, eu já tive outras vendas. Quer dizer, eu cresci no comércio. Meu pai foi comercial. Comerciante, já. Eu cresci muito com meu pai. Quer dizer, ele me incentivou muito, meu filho. Nem toda gente foi destinado para trabalhar no estado. Mas, com o talento que cada pessoa tem, pode fazer a sua empresa. Então, eu iniciei a vender no mercado. Vendia também discos, esses discos. Pen drive, cartão de memória, colunas, DVDs. Tens alguma formação, algum diploma? Tenho formação, sou formado em engenharia civil. Mas, em engenharia civil eu não dediquei esse meu serviço no ramo da construção. Mas, em topografia, trabalhei um tempo na empresa MPV. Porque também sou formado em topografia. Tenho aqui um diploma. Está a ver? Sou técnico médio. Esse é o diploma do IGCA. Instituto Jogar Cadastro de Angola. Esse é o certificado que formei em topografia. Em topografia. Muito bom. Sim. Também sou formado em eletrotecnia. Em eletrotecnia. Em eletrotecnia. Sim. Formado em eletrotecnia. Fiz vários cursos básicos, de seis a seis meses. Fiz curso de eletricidade, ladrilhadores, canalização. Essas empresas. São muitos materiais. São muitos materiais. São muitos materiais. Também faço soldadura. Tenho máquina de estrelharia. E também aplico mosaico. Conforme está a ver aqui essa obra que estou fazendo. Esta é a tua obra? Sim. É a obra que estou fazendo. Você que aplicou mosaico aqui? Eu estou aplicado. Está em obra. Aqui lá. Não acabou a casa. Esta é a tua casa também? É a minha casa. O material. Este cão é seu? Sim. É meu cão. Este está quase me moldando. Sim. Então. Você que está fazendo. Vem meu irmão. Você que está fazendo obra aqui na tua casa? Esta é a tua casa. Esta é a tua casa. Estou fazendo projetos. Tem anos não adaptado a construção. Sim. Sim. Está para aplicar mosaico para o teto falso. Essas coisas aqui. Sim. Mas já dá para viver assim. Muito bom. Muito bom. E está construindo a tua casa mesmo com essas vendas? Com as vendas sim. Estou construindo com as vendas. Mas tem muitos projetos que estão aqui. Nem tudo para divulgar. Estou para ir também no ramo da cerveja. Que está vendo as grades ali. Estou fazendo. Estou fazendo. Quero abrir a empresa. Quero abrir uma loja também de armazém de vender cerveja. E posteriormente fazendo uma padaria. Porque já tem um espaço também. Quer dizer, quero ser empreendedor. É muito bom. Já és um empreendedor. Sim, mas... Só que vais empreender cada vez mais. Sim, sim. Já és um empreendedor. Já és um empreendedor. Porque este empreendimento aqui é seu. Sim. Tens a parceria com a empresa. Sim, a Darling sim. Estou esperando mais uma oportunidade de tratar alguns documentos que me facilitem a receber um crédito para fazer outras coisas. Porque tem outra obra também que está parada lá no Mundial. Sim. Comprei um espaço grande. Como fiz o levantamento naquela área, pouca escola tem. Estou com o direito de fazer um colégio também. Ah, muito bom. Muito bom. Tens muita visão. Sim, sim. Mano, conta-nos um pouco a história daqui do Imbandeiro. Antigamente... A praça do Imbandeiro... Antigamente era até esse espaço que está aqui onde construíram essas casas que estão aqui. Estava onde está esse jovem a construíram. Sim, sim. Era um mercado. A fila da carne era aqui. Mas... Antes de existir a praça do Catinto e da Imadeira, o mercado era aqui. Sim, sim. Ia até a Estrada Avenida 21 de Janeiro. O Estado só tirou o mercado da Imadeira devido ao engarrafamento que vinha da fapa. O mercado era muito estreito. Entrava até aí junto ao aeroporto. Ok. Então... Tiraram o mercado de lá que foi para a Praça da Imadeira. E como também o fluxo do cliente era pouco aqui no Mercado do Imbandeiro, alguns foram para Catinto. Porque o número das vendedoras do Catinto eram do Mercado do Imbandeiro. O Imbandeiro, ok. Porque era o único mercado aqui no Rocha Pinto que abastecia a Ilha de Luanda. Porque muitos não acertavam aí no Rocha e tinham medo de assaltos. Então vinha fazer compra aqui. Ok. Seja do Mussoulo, Benfica, todos vinham aqui. Mas devia também ter várias cantinas que os mamadus abriram. Reduziu que as pessoas venham no mercado. A maioria fazia compra nas suas cantinas. Agora a Praça da Imadeira tornou-se uma praça só de comércio, de material elétrico, essas coisas aqui. Então a Praça da Imadeira antigamente estava também aqui. Estava aqui no Rocha, sim. Mas do outro lado, não é? Do outro lado, sim. Agora tu vai me lembrar. Havia uma rua, uma rua, onde estava vendendo a madeira. Exatamente. Porque havia a rua que dava para o neizinho, para quem soube, e tem outra rua do outro lado, que era a Praça da Imadeira. Só o mercado tirando ali devido ao engarrafamento mesmo. A estrada era muito pequena. Criava muito engarrafamento que os carros não passassem. Depois, naquele tempo, também, esses, os militares que foram para reformas, que ficavam aí nas estradas, então, criava mal aspecto. O Estado decidiu tirar. O mercado foi para outro lado, lá do, da Praça da Imadeira. E muita gente está vendo como é que é a importância desse canal. Muita gente não sabia que este mercado tão famoso da madeira lá do Gamec, começou aqui, no Rocha Pinto. A Praça da Imadeira, o fundador... A Praça Mãe é a Praça de Imadeira. É a Praça de Imadeira. Dizem assim, quem é a mãe torna-se pequeno, os filhos tornam-se grandes. Exatamente. A Praça de Imadeira tornou-se pequeno, os filhos são grandes. E formaram muita gente nesse mercado, como eu fui formado aqui no mercado, graças à Praça de Imadeira. Era comerciante, agora sou engenheiro de construção civil. Apesar que eu não estou a dedicar o mesmo trabalho, com outra experiência, estou no ramo de comércio. Dizem, quem é engenheiro ou empresário pode fazer todas as coisas, seja comércio, seja fazendo obra, sempre comércio. Sim, sim. Porque sendo engenheiro vai fazer várias casas para poder vender o comércio. Exatamente. Eu estou em outra área porque a vida está um pouco dura. Nem todos foram destinados para trabalhar no estado, mas cada um vai criar seu próprio projeto. Sim, sim. Mano, deixa aqui o teu contato caso alguém queira solicitar para alguma canalização, para alguma obra ou até mesmo para comprar aqui o produto que você vende. O preço da fábrica, sim. O meu contato é 923-89-7846. O nome? Garcia Lupalo Bernardo. Estamos juntos, mano. Forte abraço. Estou contigo, mano. Mano, tranquilo? Tranquilo comigo. Como te chamam? Eu sou Anderson. Onde é que vivo, Anderson? É, no caso, aqui só vivo trabalhar, vivo na área do Benfica. Moro no Benfica? Está vindo do Benfica a pé, não? Não, a pé não. Vim do táxi. Está vindo de táxi? De táxi, já. Então, faz manicure e pedicure? Faço manicure e pedicure. Isso aqui está me ajudar para não roubar galinha. Ah, para não roubar galinha, mano. É verdade. Para não roubar galinha, mano. É, é. Sabes que os gatunos de galinha na prisão demoram, ué? Demora, fala isso. Então, 30 anos, 50 anos, um século, inclusive. Ainda não é fome que ele faz com aquele roubar. É, mas é complicado. É verdade. Mano, quanto é que cobras pelo manicure e pedicure? É, manicure e pedicure, fizemos assim, a mão, a vez mil, 800 vai. Aí? Também, 500 a 400. 400? É. Assim, se for as mãos e os peixes? São 1.200. São 1.200? Ah, ok. É isso. E tem tido mesmo cliente? Tem, tem. Tem tido cliente? Ajuda um coxito, por isso que tu faz para não roubar galinha. Também fazes ao domicílio, né? É mesmo ao domicílio. O domicílio? Não tem nada assim, não sou local. Ah, não tens o local? Não, não, não. Fazes ao domicílio. Mano, qual é o teu contato para sair ligarem? É, só que o meu contato está mal, que eu faço o micro. É, mano. Estou sem telefone, falando sério. Um trabalhador fica sem telefone. Olha a oportunidade que estás a perder. Estás a perder a publicidade do teu trabalho. Estás a dizer, vão te ligar. Você vai fazer o teu trabalho, mano. Sim, no caso o micro não estragou. Poxa, mano. Você é maior, já? Eu amarei sim. Você é maior, mano. Não tem problema. Estamos sempre juntos. Estou chateado, mano. Estamos juntos, já? Está bem, está bem. Nem Facebook tem? É. Estou mesmo longe aí no momento. Nem Facebook? O telefone estragou. Fazer publicar qualquer. Estou longe. Não tem problema, mestre. Estamos juntos. É, deixar o teu contato para a publicidade tomar, mano. Tente comprar já o telefone, já? Vamos fazer isso mesmo. Mamão, vai fazer o teu manicure? Sim. Ah, muito bom. Aí, já estou alivando a mão para fazer o manicure dele. Trabalha bem minha mãe, mano. É isso, é isso. Mas não repetir todos os materiais, já? Não, não dá. Não repita. Usa material novo para fazer nas pessoas, já? Sim, realmente, é isso. Porque está em jogo a saúde das pessoas, já? É verdade, é verdade. Estamos juntos, mano. Está bom, está bom trabalho. Então, aqui o cabelo, quem está vendendo? Só o cabelo de papá. Quanto é que é o preço do cabelo? Este aqui, este postiço, quanto é que é? Este aqui. O postiço é que eu estou vendendo valor de 7 mil. 7 mil, quantas? Estás a vender? O que? Não está a andar. Não está a andar por quê? O que é que se passa? Não está a andar por quê? Não tem dinheiro. Todo está reclamado, não há dinheiro, o salário não está a cair. Mas no fim do mês também não tem tido aderência? Nada. Não tem movimento lá para a nossa praça. Não movimento? Nada, não tem movimento. A praça ficou fraca mesmo, ficou fraca. Mas por quê? Está fraca mesmo. O que é que houve com a praça? Toda a pessoa está reclamando, o dinheiro não tem, o salário está atrasado. Não sei mais o que mais quer. Se alguém quiser comprar aqui o seu cabelo, os seus postiços, qual o contato? Deixa aí. Contato? Sim. Papá Landrinho. Vou deixar o contato. 922. 922. 9091. 68. Muito bom. Vamos falar com quem? Papá Landrinho. Papá Landrinho. Papá Landrinho? Sim. Exato. Família, se vocês quiserem comprar cabelo, bons postiços que vocês estão a ver aqui, esse modelo. Você que vive aqui no Rocha, no Impondeiro, então liga para o contato que o senhor deixou. Papá Landrinho. O nosso grande amigo. O Big Boss. E quem está vendendo aqui os medicamentos? São os melhores medicamentos, sabe? Os melhores medicamentos naturais estão aqui, que muita gente despreza. esses medicamentos, mas são medicamentos que não têm efeitos colaterais. Está vendo? São medicamentos bons. O vendedor não está aqui para poder nos dar mais detalhes sobre o medicamento. Mas nós vamos avançar. Família, fiquem bem. Boa continuação, já? Estou convosco. Mamã, como está? Minha mãe, como está? Bem, obrigado, papá. Muito bom. Estou americado. Minhas mães, como estão? Bom dia, papá. Bom trabalho. Bom trabalho, já? Bom trabalho. Obrigado, mamã. Não, tem a parte de cima, mas aquela parte de cima já está aqui. Vazia. E aqui está bem melhor que aquela parte. Mas aquela era o principal. Quer dizer, aí morreu de vez e aqui ainda está a sobreviver. Está vendo? Ainda está a empurrar assim, nas calmas. Não sei também se vai aguentar por muito tempo. Está vendo? Sim. Sim. Mas está a sobreviver nas calmas. Nas calmas. Está a sobreviver nas calmas. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Ainda sobrou muito espaço. Ainda sobrou muito espaço. Esta parte aqui ainda está a sobreviver. Está vendo? Esta parte aqui. Bom, mamã, está trabalhando. Lá também tem pessoas a ofenderem, lá do outro lado. Lá tem pessoas a ofender. O mercado é muito bairro. E esta parte aqui está bem mais cheio. Está vendo? E aqui está mais organizado. Tem esse mercado aqui, essa parte. Essa região é mais organizada. Já tem uma cobertura. Onde está em um apanhão só. E tem aqui esse produto a ser comercializado. Mãe, vai deixar o teu contato. Se vocês quiserem ligar para comprar, vão ligar para ti. Está vendo? Aqui temos essa pequena panela. Está a sair a mil duzentos ou a mil quanzas, não é mãe? Mil duzentos ou a mil quanzas. Você que vive aqui no Rocha Pinto, nessas imediações. Você pode vir aqui comprar panelas, boas panelas. Tem pratos também. Pratos, facas, garfos. Tem vasos aqui. São jarras de vidro. E os preços são mesmo acessíveis. Essa jarra de vidro está de dois mil setecentos quanzas a dois mil quinhentos. Quer dizer, já fizeram a questão de estampar mesmo os pressários. Está vendo? De uma forma bem organizada. Isso também evita que ela fique constantemente a dar os preços. Você chega aqui e já vê o preço. Mãe, deixa aí o contato. O contato é? O contato da dona aqui do local. Nove e quarenta, noventa e nove, noventa e dois, cinquenta e quatro. Falaram com a dona Mimim. Boas pastas. Boas pastas. Mano, saúde boa. Gostei da tua aplicação. Quem te aplicou? Aonde? Aplicaram há pouco tempo. Não fica comédia. Está bonito. Vem para vocês assistir. Se quiser assistir, vai no canal Vlog do Primata no YouTube. É um canal de turismo. Pode ir lá no canal Vlog do Primata no YouTube. É um canal de turismo. Vai assistir. Já, mano. Tchau. Como é que te chamam? Beatriz. Vive aqui no Rocha? Sim. Há quanto tempo, Beatriz? Mais de doze anos. Mais de doze anos aqui no Rocha Pinto. O que é que acha do mercado do imbondeiro? É um mercado que eu não conheço bem. Então, não sei. Ah, não conheço bem. Não frequenta então esse mercado? Não é. Vive no Rocha. Em que lado do Rocha? Aqui. Prenda maternidade. Prenda maternidade. Prenda maternidade. Ah, muito bom. Tchau. Boa continuação. Obrigada, igualmente. Oi. Tchau. O que? Ela ficou com receio de falar nas câmeras. Calma. Vocês têm medo de falar para as câmeras por quê? Mães manos. Como é que estão? Alguma coisa tem que mudar. Vocês têm medo de falar para as câmeras. Alguma coisa tem que mudar. O país tem que mudar em alguma forma. Vocês têm medo. Vocês têm medo para falar para as câmeras. É grande, mano. E bem organizado este lado aqui. Está vendo? Bem organizado. Bem organizado. Família, deixem aí nos comentários. Vocês sabiam da existência deste mercado? O que vocês estão achando do mercado? O que vocês estão achando do mercado? Esta região em que nós estamos é bem maior. É bem maior. É bem maior. É grande, é grande. É um mercado grande. Como é que é a aderença dos seus produtos? Tem tido cliente? Não, não tem cliente. Está duro. O que se passa? O que se passa? Não. Não tem dinheiro. Não está aparecendo. Não tem cliente. O negócio está duro. Não está andando. Ok. E o que você faz para sobreviver, para manter o negócio, quando não tem muita aderença? Para manter o meu negócio. Este é o Kishiquila que nos ajuda aqui. Vocês fazem Kishiquila entre vocês? Sim. Fazem Kishiquila, papai. A pessoa fica com muito receio. Está vendo? Mas eu penso que se a pessoa não está fazendo nada de errado, está no mercado apenas a vender, não tem que ter receio de nada. Está vendo? Mas ficam com receio. Não sei porquê. Tem medo. De câmeras. announcements. Tchau. Exatamente. Família, deixam aí nos comentários. O que vocês acharam deste mercado? Qual é a vossa visão? O vossa ponto de vista sobre este mercado? e também podem deixar aí qual o mercado que vocês gostariam que eu visitasse, o mercado que vocês gostariam que eu visitasse e trouxesse aqui no canal para vocês poderem então ver, deixem aí nos comentários, se você não é inscrito do canal, subscreva o canal, ative as notificações para não perder todos os vídeos do canal, ou para não perder nenhum vídeo deste humilde canal nós estamos ao fim do mercado, já estamos aqui, frente à estrada, aqui é o fim do mercado e vamos mostrar, não é, do outro lado está a fapa, aqui é o fim do mercado, aqui finaliza o mercado e lá está, o carro de lixo, a elisar, a remover o lixo, há muito lixo obviamente, mas está a ser removido isso é muito bom, está a ser removido, o lixo, e aqui está o mercado, onde acabamos de sair família, chegamos ao fim do nosso vídeo, mais uma vez peço, deixe o seu like, para que o robô do YouTube entenda que o nosso canal é relevante, de maneira que o nosso vídeo seja recomendado para outras pessoas subscreva o canal se não é inscrito, ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo deste canal canal, façam parte do canal Vlogs do Primata no Telegram e também faça parte do nosso grupo privado no WhatsApp, é um grupo privado, não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo onde eu vou potencialmente divulgar links para aqueles que não querem perder vídeos ou as atividades do canal Vlogs do Primata família, tive neste vídeo o suporte do meu grande irmão e amigo Lura, é nós a trabalhar sério, exatamente brevemente ele vai anunciar também a criação do seu canal e terá o nosso suporte aqui do Vlogs do Primata família, estamos juntos e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui